Galera, por esses dias tem feito 35, 40 graus em algumas cidades e tá oficialmente aberta a temporada de ir em busca do seu novo ar-condicionado. Então esse é o Windfree Pro Energy, o ar-condicionado mais eficiente do Brasil, segundo o próprio Inmetro. Esse modelo é novo e no momento está sendo lançado no mercado. E olha só que legal, a Samsung enviou uma unidade pra gente testar e eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo 5 destaques que o Pro Energy tem. Eu tenho aqui a versão frio de 9.000 BTUs e como eu já tenho o Windfree que eu comprei e botei no meu quarto, o Pro Energy vai ser instalado no quarto da minha filha pra gente ver como fica. O bom é que 9.000 BTUs é a medida certinha que cabe no quarto dela. E já estamos em outubro, chegando no verão, Florianópolis é uma cidade meio louca, às vezes tem 4 estações dentro do mesmo dia. Então com certeza a gente vai precisar dar uma refrescada aqui no ambiente quando esse tempo maluco esquentar do nada, como foi que aconteceu recentemente. Então bora abrir a caixa, instalar e testar o novo ar-condicionado da Samsung, que foi avaliado como o mais econômico pelo Inmetro. Mas antes, já deixa aqui embaixo o seu like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando do calor no verão, mas tem medo da conta de luz e nunca compra um novo ar-condicionado. E como eu sei que todo mundo gosta de um unboxing e saber o que vem dentro da caixa, Então já vou tirar ele aqui e mostrar pra vocês a primeira vantagem do Pro Energy, que é a durabilidade dos componentes. A serpentina é de cobre e o gabinete da área externa em PVC, que resiste mais às condições de tempo, principalmente em cidades que sofrem com a maresia e oxidação, como é o caso aqui de Floripa. E outro ponto importante que fica logo na caixa, a garantia. A Samsung dá 10 anos aqui no compressor, que é digital inverter ultra. Como eu falei no início do vídeo, esse compressor torna o ar-condicionado mais econômico e também faz menos ruído quando em funcionamento. Unboxing feito, é hora de colocar o aparelho na parede, então eu quero destacar aqui um pouco da instalação. Segundo a Samsung, a linha Windfree economiza 45% do tempo em comparação à instalação de um ar-condicionado tradicional. E de fato, foi bem rápido. Se eu não me engano, foram só dois parafusos e alguns poucos encaixes pra ele ser montado na parede. Bom pro técnico de instalação e também pro consumidor. Ar-condicionado montado, é hora de ligar e testar e já quero mostrar o segundo destaque, agora com ele aqui bem bonitinho na parede. Eu acho que já deu pra perceber que esse ar é todo furadinho, não é? Isso porque a Samsung foi a primeira fabricante que lançou um ar-condicionado sem vento. Por isso o nome da linha é Windfree e os seus modelos vêm com esses furinhos. No total, são 23 mil microfuros espalhados no corpo dele pra que o ar saia de maneira bem suave, sem fazer aquela corrente de ar. Ou seja, ele resfria o ambiente sem que você perceba ou fica aquele vento chato, gelado nas suas costas. E pra dormir é ótimo, afinal, o ambiente fica todo geladinho, mas você não fica com aquela sensação de frio muito grande de madrugada. E como vocês estão vendo aí nas imagens, ele é bem compacto, mas apesar disso, os componentes internos dão conta de ajustar a temperatura do ambiente. Tanto a área do filtro quanto o seu próprio ventilador interno são maiores, além das lâminas mais largas. É por isso que o resfriamento é mais eficiente e mais rápido se comparado com os modelos convencionais da própria marca. Ou seja, ele usa menos energia pra chegar no mesmo resultado de temperatura. E essa é a terceira vantagem e talvez a mais importante do Windfree Pro Energy. Não é à toa que ele foi considerado o ar-condicionado mais eficiente da nova regulamentação do Inmetro. Mas como assim nova regulamentação? Explicando resumidamente, o Inmetro é o órgão brasileiro que verifica se o produto é produzido conforme os requisitos mínimos necessários e dá uma nota de eficiência energética pra ele conforme os critérios de cada categoria. Essa nota fica estampada na ENSE, aquela etiqueta nacional de consumo de energia. Essa classificação vai da nota A, que é pros aparelhos que consomem menos energia, até a nota F, pra aqueles que consomem demais. No caso específico do ar-condicionado, a principal característica analisada é a relação entre o consumo de energia e a capacidade de refrigeração do aparelho. Ou seja, a qualidade e rendimento de componentes como compressor. Nas regras anteriores, os ar-condicionados do tipo inverter e não inverter eram testados da mesma forma e classificados com os mesmos critérios. O que não fazia sentido porque os inverters são comprovadamente mais econômicos. O que chega a ter 47% de economia no consumo de energia, segundo estudos apresentados por fabricantes e divulgados pelo Inmetro. Dessa forma, a avaliação do Inmetro agora é mais justa e os produtos que apresentam a etiqueta A chegam a consumir 50% menos energia em relação aos da categoria E, de mesma capacidade. E já que estamos falando de consumo de energia, bora falar da quarta vantagem do ProEnergy, que é o aplicativo SmartThings e principalmente o recurso Smart Energy, por onde você pode conferir e fazer o controle de gastos do seu ar-condicionado. Lembrando que essa ferramenta é simples e gratuita para os consumidores. Para quem ainda não conhece, o SmartThings é o hub de casa conectada da Samsung. E por ser smart, é claro que o ar-condicionado se conecta ao Wi-Fi para você controlá-lo remotamente ou até mesmo dar comandos de voz. Como eu estou instalando o ar-condicionado no quarto da minha filha pequena, todos esses controles vêm a calhar, porque ela não sabe mexer muito bem no ar-condicionado. E eu consigo configurar tudo remotamente, como ligar, desligar, ajustar a temperatura, o modo e a parte de consumo de energia. Inclusive, pessoal, como esse é um ar-condicionado inteligente e conectado, uma opção para minha filha fazer isso sozinha é controlar o aparelho através de comandos de voz, usando a Alexa. Ainda no aplicativo, você pode ver o consumo em kWh, em diferentes gráficos, e também é possível definir um limite de gasto de energia por dia ou até por mês. Assim, seu ar-condicionado vai se adaptar ao seu orçamento para a conta da luz não te assustar. Também tem uma ferramenta que é muito legal e que está disponível no Brasil, que é a opção de mostrar o preço médio de energia onde você mora. Para isso, você vai colocar o seu CEP aqui no SmartThings e o próprio app vai mostrar o custo do kWh e a bandeira tarifária no seu endereço, bem como os impostos estaduais e fazer a conversão em reais. Isso é muito legal. A Samsung diz que esse cálculo funciona com 99% de assertividade. Outra parte bem legal é a possibilidade de você avisar o ar-condicionado que você está chegando em casa através da sua localização no smartphone. Assim, ele já vai resfriando o ambiente de antemão e quando você chegar, o ambiente já está ideal. O app tem muitas possibilidades, como controle de modos que muda o funcionamento da lâmina ou deixa no modo sem vento, que inclusive eu indico para usar quando você for dormir, pois ele não faz ruído e não gera corrente de vento. Você pode ainda desligar a luz do aparelho, deixando o ambiente um breu total. E ele tem também um sistema de inteligência artificial que consegue fazer uma análise do ambiente, analisando, por exemplo, a umidade do ar. Mas agora vamos para o quinto destaque que eu quero trazer aqui, a qualidade do ar. Toda a linha Windfree tem um sistema de filtros com revestimento antibacteriano capaz de reter até 99,9% das bactérias, segundo as especificações da Samsung. Esse ar-condicionado também tem a função limpar automaticamente, ou em inglês, auto-clean, que remove a umidade do trocador de calor quando o ar-condicionado está desligando, o que deixa ele sempre limpo e seco, evitando o crescimento de bactérias e mofo. Ou seja, você ativa essa função auto-limpante e quando ele for desligado, ele vai automaticamente se limpar. Outra tecnologia que a Samsung destaca aqui no Windfree Pro Energy é a função lavagem por congelamento, ou freeze wash. Essa tecnologia congela e esteriliza a serpentina, congelando 90% das bactérias que ficam no interior do aparelho, além das funções de purificação e desumidificação do ar. Tudo isso você pode fazer pelo aplicativo mesmo. E de fato, a gente tem percebido que os umidificadores, climatizadores e ares-condicionados começaram a focar mais na qualidade de ar e na saúde dos consumidores nos últimos anos. E isso foi muito influenciado pela pandemia do Covid. Essa se tornou uma função bem importante nos últimos anos. O Windfree Pro Energy chegou em dois modelos, 9.000 BTUs frio e 12.000 BTUs também frio. Esse, mais potente, indicado para quem precisa de um ar-condicionado para áreas um pouco maiores. E você pode encontrar o novo ar-condicionado da Samsung na loja virtual da marca ou em varejos parceiros. Bom, galera, como eu falei na introdução, está chegando o verão, eu já tenho um Windfree desde o começo do ano lá em casa, comprei porque achava que era uma boa opção, e agora a Samsung convidou para apresentar o novo modelo para vocês. O legal é que ambos conversam nesse conceito de casa conectada, tem ótima economia de energia, são aparelhos que são muito versáteis e excelentes para dormir, porque nada de vento. Então, fica aí a dica, esse novo ar-condicionado é bem bacana, os links para quem quiser comprar estão aqui na descrição. Um abraço e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma